Eu tô brincadinha, eu vou brincar Com certeza que hoje a gente tem muito mais O que legal, né? Bom dia, a gente tá arrancando um quilo de alimento aqui em Trouxe Um quilo por pessoa, né? É, isso Muito obrigada, viu? Bom evento pra vocês Obrigado Ah, assim que você paga 5 reais pra concluir a premis Bom dia Bom dia Entregaram algum papelzinho pra você? Sim Achei Achei, né? Uhum Eu vou estacionar onde, será? Lá, lá Tem que subir lá em cima pra estacionar Acho que ali tem que pagar mais 5 reais, não Acho que não Vem com o do Gonzaga 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 Aqui, ó Esse daqui Aqui Aqui Não deixa de comprar sua pulseira VIP Haver raridades do celeiro dos plásticos 5 reais Aí você prende seu copô E você concorre a premis Com o do Gonzaga Tem que preencher Que caneta que serve Sem caneta aqui Tem caneta aqui, né? Longe pra caramba, hein? Obrigado.